Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, sou a Louco Cielo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Recentemente eu postei um vídeo ensinando como eu afino esse nariz, usando apenas maquiagem. E o vídeo viralizou, se você ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui um pedacinho só pra você entender do que eu tô falando. Música Muita gente lá no Instagram, depois de assistir esse vídeo, me perguntou Oh Rainy, me dá dicas de produto, qual produto que é melhor pro meu nariz? Ai, eu testei, gostei bastante. Nossa, a maquiagem derreteu, deu errado. Qual o melhor produto? Qual que não dá certo? Então hoje eu vim trazer esse vídeo especialmente pra você, pra te ajudar. Tá? Vou dar várias dicas de produtos que vocês podem estar usando aí no nariz pra afinar, melhor contorno, iluminação. Também me dá dicas dos produtos que vocês não devem usar de maneira alguma, senão vai dar errado, vai derreter, porque usa muito produto, tá? Então sem enrolação, se você gostou do meu vídeo anterior aí, que eu mostrei como eu afino meu nariz, já deixa o like nesse vídeo aqui, já comenta aí se vocês já assistiram, se vocês gostaram, se deu certo pra vocês. Por favor, quero muito, muito, muito saber, tá? E vocês vão estar me ajudando muito. Eu já vou começar mostrando os produtos e marcas que eu usei no vídeo, tá bom? Eu usei esse primer aqui da Ruby Rose, porque ele ajuda muito, muito, muito a segurar a minha make, a não deixar meu nariz tão oleoso, e ajuda também a diminuir os cravinhos, sabe? Ele suaviza mesmo, é um Photoshop, eu gosto muito, muito, muito desse, e foi esse que eu usei no vídeo. Eu usei esse, depois, gente, o corretivo que eu usei no vídeo foi esse corretivo aqui, ó, da Tracta, corretivo amarelo da Tracta. É o corretivo que eu usei no vídeo, porque vocês me perguntaram muitos produtos que eu usei no vídeo. Eu usei essa base aqui, gente, essa base é muito antiga, muito velha, tá? Da Ruby Rose, mas vocês queriam ver quais são os produtos que eu usei no vídeo, então eu tô mostrando pra vocês, usei esse. Mas, gente, já tem várias outras bases da Ruby Rose, que são ótimas, mate, tá? Que dá super certo. Mas no vídeo eu usei a rapinha dessa daqui mesmo, porque já tava acabando. Usei também esse corretivo aqui da Tracta, tá? Que é um tom mais claro que a minha pele, pra iluminar, então eu usei esse. No contorno, eu usei essa paleta, tá? Da Ruby Rose. E o tom que eu usei é esse tom aqui, ó, que é um tom frio, tá? Esse aqui é o tom quente, esse aqui já é o tom frio. Então eu usei esse tom pra fazer o contorno no meu nariz. Iluminador, eu usei esse daqui da City Girls, tá? Pra quem me pergunta muito, Lohane, qual iluminador que você usou nesse nariz? Vi muitos comentários no vídeo, então eu usei essas duas cores aqui, ó. Esses produtos que eu usei no vídeo meu afinando o nariz. Agora eu vou dar dica de produtos e vou explicar o porquê que eu usei. O primer não tem nem o que explicar, ele é simplesmente maravilhoso, dá super certo na minha pele. Mas vamos supor, ah, eu não encontrei desse primer da Ruby Rose e o precinho, ó, super em conta. Então, ah, não encontrei esse primer, vou deixar uma listinha aqui. Ai, quase que eu quebro minha paleta. Vou deixar uma listinha aqui no canto, tá? Mostrando outras opções de primer também, que eu indico e que dá muito certo com o nariz. Por que eu falo com o nariz? O nariz é uma região muito delicada do rosto. Por quê? Porque é a região mais oleosa, é uma região que dá mais sonavalho. Tem pessoas que soam muito daquelas gotículas de água, então, gente, o primer vai segurar e vai ajudar muito. Ainda mais que a gente usa muito o produto. Então, sobre o corretivo amarelo. Gente, eu não tenho o que dizer desse corretivo amarelo da Tracta. Quer afinar o nariz? Quer usar o corretivo amarelo? Usa este, tá? Este. Até hoje eu não encontrei um corretivo amarelo melhor do que esse daqui pra afinar o nariz. Porque ele segura muito, ele deixa muito sequinho, sabe? Ele dá uma cobertura muito boa, muito fácil de espalhar e ele fica sequinho. O melhor de tudo é que fica bem sequinho. É uma dica pra você que vai aí tentar afinar o nariz, fazer uma maquiagem. Nunca usa produto cremoso no nariz, se for pra afinar e tal. Não usa, porque vai dar errado. Depois vai melecar aqui em volta do nariz, vai ficar todo marcadinho de base, de corretivo. Não vai dar certo. Então, não usa produto cremoso no nariz. É só produto com efeito mate, tá? Então, eu vou indicar esse amarelo aqui, gente, que é simplesmente perfeito. Mas, Lô, eu tenho o mesmo que usar esse corretivo amarelo? Então, gente, eu vou explicar o motivo do corretivo amarelo. Primeiro, eu preciso esconder a sombra que dá o meu nariz. Aqui eu já afinei o nariz com maquiagem, vocês não vão conseguir ver. Mas, o nariz, ele dá uma sombra aqui do lado. Dessa beiradinha aqui, ó, dá uma sombrinha. Então, o necessário é você cobrir essa sombra e fazer ela desaparecer. Por que eu uso o amarelo? O amarelo ajuda muito a cobrir mancha marrom, mancha rocheada. Então, ajuda muito a esconder a sombra. E meu subtom é amarelado. Então, por isso eu uso o corretivo amarelo. Tem gente que tentou fazer aí afinar o nariz e não deu certo. Por quê? Porque o seu subtom não é amarelo. Entendeu? Se você é uma pessoa negra, você não vai usar o corretivo amarelo. Porque vai deixar a sua pele acinzentada. A pele negra é tão linda. Tem que ter um corretivo próprio. Se usar esse corretivo aqui, gente, juro pra você, fica aquela pele acinzentada. Fica horrível. Então, a pele negra, eu vou usar o quê? Um corretivo alaranjado pra cobrir a sombra. E vai dar super certo. Entendeu? Então, olha aí o seu subtom. Ai, Lô, meu subtom não é amarelo. Meu subtom é rosa. Então, o que você vai fazer? Pegar o corretivo mais rosado que você tiver e vai cobrir a sombra do seu nariz. Entendeu? É só isso, gente. Então, eu vou indicar esse aqui da Tracta, tá? É perfeito. Esse, não consigo achar um outro corretivo que possa substituir esse daqui. Porque é muito, muito, muito bom. E o preço também, gente, ó. Não é salgado. É um precinho assim que dá pra pagar. Muito bom mesmo. Na parte de iluminar, eu também uso um corretivo da Tracta, da mesma linha. Só muda a cor. Essa aqui é um tom mais claro que a minha pele. Então, dá pra iluminar bem. É sequinho. Gosto muito dele. Corretivo que eu não indico. Corretivo cremoso. Jamais. Não indico... Ó, esse corretivo aqui, talvez vocês podem ver dele, é da Max Love. Gente, esse corretivo é muito, muito sequinho. Eu adoro fazer esse cut quiz com esse corretivo. É muito, muito bom. Mas pra pele, eu não gosto. Por quê? Mesmo ele sendo mate, sendo sequinho, ele é muito difícil de espalhar. Então, imagina, você fez todo o trabalho no nariz e usou esse corretivo aqui. Na hora de esfumar, vai ficar todo marcado e vai craquelar de tanto que você tenta espalhar. Entendeu? Então, não vai dar errado. Não usa esse corretivo no nariz pra afinar. Não aconselho. Esse da Dalla. Nossa, gente. Eu amo esse corretivo. Só que pro rosto. Porque ele espalha muito bem. Ele faz tudo muito bem. Nossa, é um corretivo perfeito. Sério, se você tiver a oportunidade de comprar esse corretivo, compra. Porque é muito bom. Pra afinar o nariz, não indico. Por quê? Porque ele não dá um efeito tão mate. Ele espalha bem. Ele é perfeito. Mas não dá um efeito tão mate. Por que eu exijo tanto esse efeito mate? Pra segurar essa maquiagem no nariz. Entendeu? Mesmo você passando pó, se não dá esse efeito mate. Se não for sequinho, dá errado sim. Então, o aconselhável é que use um corretivo mate. Tá bom? Aí eu sempre vou deixar uma listinha aí pra ajudar vocês. Se vocês não encontrar uma marca, tem outra opção. Tá bom? E agora vamos pra base. A base que eu usei no vídeo, como eu mostrei, foi essa daqui da Ruby Rose. Mas, gente, vocês podem usar qualquer outra base que seja do tom da sua pele. Se você tem tom amarelado, usa base com subtom amarelado. Rosado, base com subtom rosado. Desde que seja mate, tem essa daqui da Fenza também, que dá certo, é mate. Esse da Revlon também, que é mate. Então, esse daqui também, ó, da Minglari, que é o efeito mate. Então, qualquer base que você tiver aí, que você já testou, você gosta, é do tom da sua pele e é mate. Então, eu aconselho a usar. É muito, muito, muito bom. Sobre o contorno, que é o que todo mundo mais espera aqui. Gente, o contorno. Você vai olhar o tom da sua pele. Ah, eu gosto de usar contorno do tom quente. Aquele contorno mais avermelhado, mais rosado. Então, assim, o mesmo contorno que você usar no rosto, tem que usar no nariz. Senão fica muito diferente. Eu gosto muito de usar essa paleta aqui. Eu gosto de usar esse tom aqui, que é tom frio, tá? Gosto muito, eu acho que fica um efeito, assim, mais natural. Natural não fica, né? Mas, um efeito, assim, mais natural. E, gente, não aconselho fazer contorno de nariz com bastão. Ó, eu tenho esse bastão aqui. Eu uso mais no vídeo, assim, faço com ele pra fazer challenge. Mas, pra assim, na nariz, eu não aconselho. Ele não dura no nariz. Depois, ele parece que você vai suando, ele vai borrando. Dá uma coisa, não dá certo. Gente, quer fazer o contorno no nariz? Faça com pó. Qualquer contorno, assim, que você achar em pó, sabe? Ou um pó compacto, que seja mais escuro que a sua pele. Faça com pó. Sempre com pó. Nunca com corretivo mais escuro. Base mais escura. Ou um próprio contorno cremoso. Jamais. Nada cremoso, líquido, nada. Pó, tá? Porque a gente já vai estar aqui um quilo de massa corrida no nariz. Aí, você vem com mais massa corrida? Não. Vamos vir com uma coisa mais leve, um pozinho ali. Vai dar super certo, tá? Sobre iluminador. Então, gente. Vocês me perguntam tanto sobre esse iluminador que eu uso. É esse daqui da City Guild. Jura, eu tenho mais um dele aqui, tá? Porque eu sou apaixonada desse iluminador. Eu amo, amo de paixão. Sabe quanto que eu paguei? Quinze reais. Quinze reais. Gente, távamos na promoção lá no centro da minha cidade. Então, assim. Perfeito. Eu gosto muito de usar esse tom aqui, que ele é mais amarelado, tá? Ele dá um brilhinho amarelado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é um tom mais amarelado. E esse aqui é um leve tom perolado. Não inventa moda de usar corretivo. De usar iluminador de tom. Esse aqui é um tom lilás. Na câmera não dá pra ver muito bem, não. Mas é um tom lilás, sabe? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Conseguem ver? Acho que não dá pra ver. Mas é um tom lilás, esse aqui é um tom rosa. Não usa. Vai ficar muito, muito artificial. Eu sei que já é artificial o nariz. Mas pra ficar menos, entendeu? Sempre tenta usar um tonzinho assim da sua pele. Um tom perolado. Um tom mais dourado. Se você for negra, usar um tom, ó, assim, sabe? Dourado. Não usar esses tons claros. Se você já for branquinha, usar um tom mais perolado. Se você for morena que nem eu, mistura o perolado com esse amarelo. Delado que fica uma coisa assim, tá vendo? Desse ponto de luz aqui. Que vocês conseguem ver no meu nariz, ó. Fica muito, muito, muito perfeito. Eu indico muito esse iluminador porque ele tem a durabilidade boa. É barato. Muito barato. E muito bom. Esse custou 15 reais, né? 15, 14, não lembro. E esse daqui custou 69,90, amiga. Caro. Aquelas. Mas é muito bom também, ó. Esse é da marca da Boca Rosa. E esse tom é bem variável, sabe? Qualquer um dos tons aqui dá pra você usar, que é muito bom. Esse aqui pra pele negra fica perfeito também. E a durabilidade é muito, muito, muito boa. Então, pra quem quiser uma outra opção de iluminador, eu indico esse também. Ou o The City Girls, que é a paixão da minha vida. Eu só uso esse iluminador. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. E tudo mais é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês me pediram tanto pra trazer dicas, né? De produtos. Quais que eu uso. Quais que são os melhores. Quais que dão certo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Sobre pó compacto, que eu não falei no vídeo. Mas qualquer pó compacto que você achar. Porque pó compacto é mate, então não tem muito o que dizer. O que eu usei foi um da Vult. Vou até mostrar pra vocês que ele já tá cagado. Que eu quebrei. Mas esse aqui da Vult, tá vendo? Cor 4. Eu arranquei o vidrinho dele. Acontece. Mas usei esse da Vult. Mas se eu uso pó da sua preferência, tá? E é isso. Espero muito ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem, tá? Se eu ajudei você, pelo menos um pouquinho assim, me ajuda. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí, tá? Pra me ajudar. Que eu vou ficar muito, muito, muito feliz com vocês. Era essa tanta surpresa que eu preparei pra vocês com muito carinho, tá? É, espero isso. Que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, tá? Que é muito, muito importante. Vocês vão receber várias dicas de maquiagem. E eu tenho uma novidade pra vocês, tá? Em breve, tá? Talvez mês que vem ainda. Em breve. Eu vou lançar o meu novo método de maquiagem. Que eu vou trazer várias, várias, várias dicas pra vocês. Gente, vai ter muito vídeo aula. Eu vou ensinar como afinar nariz. Porque o jeito que eu mostrei no vídeo anterior de como que afina o nariz é o meu tipo de nariz. Esse nariz negróide, mais batata, mais redondinho, entendeu? Nariz coxinha. Tem tanto apelido pro nariz, socorro. Mas tem gente que tem o nariz que tem, tipo, um relevo aqui em cima, assim, sabe? Então, tem um contorno específico pra isso. Porque se iluminar demais o meio, vai destacar esse osso. Então, assim, tem várias, várias dicas pra cada tipo de nariz. Os produtos são o mesmo, mas a técnica é diferente, sim. Então, no meu novo método, tá? Eu vou mostrar todas as técnicas de como afinar todos os tipos de nariz. Então, tá muito, muito, muito legal, tá? Então, logo, logo, sai o low makeup aí pra vocês, tá? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!